Olá! Eu sou o Livre Atré, bem-vindo pra mais um vídeo. Eu não vou te dar bolinha antes da gente começar a gravar. Não tem problema, eu tenho outra aqui, ó. Faço assim, abre e joga e peio! Pega essa, hashtag, dança! Joga aqui, joga aqui, joga aqui mais uma. Uh, agora é a sua vez! Vai! Uh, a minha caiu! Hoje é o dia da gente fazer o desafio Pega Essa com os nossos Trick Up! Galera, o negócio é o seguinte, olha o joguinho e eu vou explicar pra vocês como que funciona, tá? Eu sou o verde. Não é assim, Lucas. Você não percebeu que tem uma bundinha? Tem um furinho, sim. Exato! O objetivo é de que formas diferentes você consegue pegar a bolinha. Olha aqui, tem a forma tradicional, que é assim. Sim, essa é a forma tradicional. Agora, esse é o verdadeiro mistério. É o... Uou! Você é o... Eu é o rei do Trick Up! Exato! Que que é isso? Não, pera aí! Eu passei três anos na Escócia. Pera aí! Aprendendo a jogar Trick Up. Não, Lucas! É com jeitinho, cara. Presta atenção. Ah, Felipe, eu quero tentar, me dá! Me dá, deixa eu tentar aqui. Quero ver você conseguir, vai! Pera aí! Eu sou o novo rei do Trick Up! Pera aí! A gente vai fazer um desafio nosso agora? Mas eu quero desenvolver uma dancinha pra quando a gente acertar. Toda vez que a gente acertar, a gente tem que fazer. Uma dancinha? É! Toda vez que acertou, tem que mandar um... Pega essa! Que isso? É a dancinha do Trick Up que eu acabei de inventar agora. Não, mas essa aqui é muito melhor. Pega essa! É o remelexo, o remelexo, é o remelexo sim! O remelexo, tum tum, o remelexo, tum tum, o remele, 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 xô xô! Ai, 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 ai! Cada um tem a sua dancinha e... Vamos começar com os desafios pra ver quem vai ser o campeão, ok? Então vamos. Preparado? Sim. É o desafio do Pink Pong. Não, Trick Up. Sim, com o Pink Pong. Não, o nome do brinquedo é Trick Up. Trick Pong. Tá preparado? Vamos, fazer um Pink Pong. O desafio é simples, Lucas, a bola vem e você pega com a parte de baixo do copo. E joga com a parte de cima. Que isso? Exato! Que isso? Tem que ter muita habilidade! Quem vai ter mais? Ponto! Bora! Saque! Pega! Ih! Já não conseguiu na primeira! Uou! Que lindo! E pra você? Pera aí! Pera aí! Pera aí! Hashtag pega essa e segura a minha dancinha! Ficou! Ficou! Ok! Ficou! Ficou! Vambora que eu vou virar! 1 a 0! Se prepara! 1 a 0 eu vou empatar! Vai! Eita! Hááááááááá! Tem que ter habilidade! Tem que ter habilidade. Isso foi muito injusto. Vem. Uh, a minha também foi. Ufa. Vai, Felipe. Pega, pega essa. Dancinha. Eu quero ver. Hashtag pega essa. Dancinha. Que que é isso? Que que é isso, gente? É a minha dancinha. Meu Deus. Um a um. Vai. Acho que já pode acabar a brincadeira, né? Porque o rei do trick up sou eu. Dá dois a um. Era aí. Hashtag pega essa. E agora a dancinha. Vamos pra foquinha? Três, dois, um. Ai, 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 ai. Tá bom, chega, chega, chega. Dá dois a um. Eu sou mofoca aqui, ó. Ai, 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 ai. Dá dois a um, anda. Uh. Não acredito que eu tô ganhando do Felipe em alguma coisa. Eu amei esse brinquedo. Vai. Preparado? Preparado. Quase. Uh. Quase que ele me ganhou, meu Deus. Uh. 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 Quem pegar, ganha. Não valeu o ponto. Por que? Esqueci do hashtag pega essa. Hashtag pega essa. Ah, não vale. Quem acertar agora é o campeão desse aqui, hein? Vai. Yes. Eu vou virar. Eu vou virar. Ai. Ai. É a final do primeiro campeonato de 3 Cup do mundo. E realmente é, porque só existe no Brasil. E vai ser lançado em setembro. Vai. Jogou com efeito. Com efeito? Vale a malandragem? Que efeito? Ok. Sabe que eu joguei no canto? Ok. Ah, não, mano. Eu não acredito, cara. Estou começando a ficar nervoso. Treinei tanto. Espera aí. Eu invoco o poder. Ih. da Rosa. Não vale. Não vale, não. Invoquei o poder da Rosa. Tudo menos a Rosinha, por favor. Vai. A Rosinha tem muito poder. Yes. Agora, eu vou ser o campeão. Tenho certeza. Não, mas a Rosinha não vale. Vai. Um, dois, três e... É só fazer isso. Vai. Um, dois, três e... Boa, garoto. Eu fui o campeão do primeiro circuito. É hora de ir pro próximo. Vamos pro próximo desafio do campeonato de Free Cup. Presta atenção nesse, Lucas. Tem que começar daqui. Sai daí. Sou eu contra mim mesmo. Eu vou fazer assim, ó. Um, dois, três. Errei, viu? Tem que tocar nos três e pegar. Me dá aqui. Espera aí. Um, dois, três. Peguei. Quando você nasceu, você bateu em algum lugar? Eu não alcanço até ali, Felipe. Vai ser impossível. Estou indo pro lado da mesa. Agora resolveu. Me dá a bolinha. Por favor. Por favor. Eu não acertou o bambolê azul. Tá vendo como é que eu sou honesto? Ah, não acertou? Não, não acertou não. Ô, gostei. Aí, gente. Sinceridade. Cadê minha salva de palmas pela honestidade? Bonito. Vai pra lá. Vai. Ih, ih. Eu tô mal. Nem jogar. Eu tô mal, eu tô mal, eu tô mal. Espera aí. Acertou. Oi? Claro! Pera aí, pera aí, pera aí. Hashtag. Pega essa. E agora, a dancinha do bambolê. Você jogou longe o tricamp. E agora? Só bota aqui em cima só pra empatar. Um a zero eu, é a sua vez. Se concentra e vai. Ui. Ui. Ah! Não consegue, né? Tu viu onde ela bateu, cara? Não consegue, né? Tá batendo no aro, cara. Agora não tem nem graça. Pegou azul. Azul com azul da... Azul. Não. Azul. Azul com azul da Aventureiro Azul. Eu sou o Aventureiro Azul e eu tenho a coragem. Se prepara. Eita! Está dois a zero! Tu pegou o jeitinho, né? Hashtag. Pega essa! Dois a um. Agora é minha vez. Ah, olha que ladrão. Opa! O que que eu acabei de usar, Felipe? A inteligência. Tudo bem. Olha só. Ninguém falou que era pra ficar no meio. Vamos considerar um empate. Que? Eu ganhei o primeiro, você ganhou esse. Mas agora eu te dei uma lavada. Não, três a um é lavada. Tudo bem, Felipe. No final da brincadeira, não importa quem ganhou. O que importa é que eu me diverti muito. E você se divertiu? Me diverti de montão. E vocês, gente cara, se divertiram? Isso é o que mais importa. Porque esse é o espírito de toda brincadeira. Então, galera, não esquece de se inscrever no canal. E Trick Up! Eu me diverti. E quem sabe a gente grave outro vídeo aqui. Pra gente fazer essa reforça. Outro vídeo de Trick Up? Dá pra fazer infinitos. Com a família Neto. E criar uma gincana. Só que pera aí. Que agora vem o último desafio pra finalizar o vídeo. Bora, mano. Ela não volta mais, não. É, eu acho que não tem jeito. Vou embora. Eu vou lá em cima pegar. Valeu, galera! Tchau! Tchau! Beijo! Valeu! Já posso abrir? Porque esse brinquedo é muito divertido. Uh! E dá pra fazer vários desafios. O meu veio uma cor inédita. Ué, não! Mas eu sou o azul! Uooo! Nãããããão! Produção! Uoooooo! O Trick Up! Me dá! Não, não, não. Eu sou aventureiro azul. Não é eu sou aventureiro azul. Oooo! Ou você me dá, ou eu jogo todas as bolinhas longe. O que que eu vou ganhar em troca? É que era aquela calça que eu vi no teu closet que eu queria pra mim